Oi pessoal, pessoal, hoje transformamos, quer dizer, eu não, você não, a gente transformou a nossa casa do restaurante de luxo E eu sou a convidada especial pra inaugurar esse restaurante Opa, eu também vou hein Então Grazi, bora lá arrumar, né, ficar bonitinha Afinal de contas é um restaurante de luxo e vamos voltar pra conferir e avaliar esse restaurante, combinado? Exatamente, combinado Bora lá então Maria Clara, e eu acho também que a gente já deve começar os preparativos Já tá passando da hora, hein, que vamos, 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 vamos Viemos agora comprar algumas coisas para o nosso restaurante Olha o que nós vamos pegar aqui agora Eu acho que a gente pode levar suco de laranja pronto, né, pra não fazer suco de natural Não, eu acho melhor natural Até porque esse é cítrico aqui Tá, então a gente vai levar o presunto e os frios, que a gente vai fazer Presunto A entrada vai ser presunto, queijo, palminha, salão, tudo lá Isso, tem que ter Aí ó, pronto, você não quer suco Aí ó, desse aqui eu acho legal pra gente levar Esse de uva, né? É, isso de uva E ele vai participar No fim de goiaba A gente pegou um carrinho Porque a nossa lista é um pouquinho grande Mas, vamos lá, vai dar tudo certo Vamos escolher um sorvete Não, de flocos, é mais gostoso Eu também gosto Pegamos aqui um sorvetinho de flocos A gente serviu de sobremesa É isso aí Uma taça, gente Lá em casa tem banana A gente pode fazer banana split Isso Gente, a gente acabou de sair do supermercado Agora a gente vai lá pra casa pra poder arrumar as coisas no cardápio E as coisas na geladeira, né? É isso Acabamos de terminar de fazer o menu E agora a gente vai mostrar pra vocês como ficou Tá incrível, gente Tá muito legal, tá demais A gente montou aqui, ó Entradas Que são os frios que a gente comprou lá no mercado Que é presunto, queijo Né? Os frios Aí tem uma saladinha Que é o quê? Alface, tomate E batata frita, né? Aí os pratos E agora o João Pedro vai aprovar o nosso prato aqui Fala aí o que tem, Henrique Arrozinho, feijãozinho, bifinho e batatinha Bifinho é carinha O que você achou? E batatinha e batata frita Você comeria? É, é, aprovado! Fete pau que arroz, feijão, bife e cebolado e salada Ou seja É a mesma coisa É a mesma coisa que a gente saiu numa salada E a gente tirou o diminutivo Ô, Maria Clara É o nosso marketing secreto, tá, gente? É isso aí, é isso aí Agora nós vamos ver o que tem nas massas Que é macarrão, alho e óleo E é macarrão com molho de tomate Que a Eva fez no almoço Isso aí, você gosta de macarrão com molho de tomate? Gosto? Mais ou menos Ó, mas ó De sobremesa a gente tem Coisa que a gente comprou lá no mercado Que a gente comprou açaí, taça de sorvete Quer dizer, a gente comprou... A gente não comprou a taça, né? A gente comprou o sorvete A gente comprou o sorvete E aqui tem a taça O quê? E o petit gâteau de prestígio Que é um bolo que a gente comprou hoje Que a gente vai fazer uma invenção Bolo com sorvete É isso aí Pet gâteau E a gente pode pegar um copo Sabe aqueles copos de requeijão? Aí a gente corta o bolo em formato redondinho Em formato do copo Gente, eu adorei Bebida, vamos ver as bobinas Água com gás e sem H2O Refrigerante Eu pensei em uma ideia Pensou em uma ideia? Ó, a gente vai precisar de uma fogueira Uma fogueira? É, pra gente pegar um palito E enfiar os machinóis Ah, é porque hoje Hoje não é A gente pode gravar um vídeo Transformamos a nossa casa em um campi O que você acha, Henrique? Transformamos a nossa casa em um campi Você acha que seria legal a gente acampar? Eu também Então a galerinha tem que fazer o quê? Pra gente poder acampar? Deixar muito like Compartilhar com os amigos Se inscrever no canal E é isso, porque hoje o vídeo é Transformamos a nossa casa em um restaurante chique Mas depois pode ser Transformamos a nossa casa em um camping Vocês vão decidir o que a nossa casa vai ser transformada das próximas vezes Né, Henrique? Sim! Estamos aqui quase prontos Assim, o Henrique já tá pronto Eu já tô pronto, gente O meu avental Os negocinhos tá meio... Tá errado isso aí, né, Maria Clara? Tá errado, mas tá certo Tá tudo certo Aí, agora eu vou mostrar pra galerinha os nossos... É... A equipe do restaurante É, a nossa equipe do... Isso aí, isso mesmo Deu branco, mas deu tudo certo Esse aqui é o Wilson Esse aqui é o Papai Produção E eles estão carregando a minha mesa pra montar o salão do restaurante Pra ficar tudo muito chique E agora nós vamos lá pra cozinha pra começar a fazer uma... Uma pré-pre-pre... Pré-pre-pre... Pré-pre... Preparação Pré-pre... Pré-preparação Ih, das coisas Vamos lá Mas, Maria Clara, deixa eu te perguntar Já tem cliente hoje? Porque eu tô carregando esses pesos aqui Tem reserva? Tem reserva sim, produção E não é qualquer reserva não É uma reserva super importante, né, Henrique? VIP, reserva VIP Isso, porque elas vão avaliar o nosso restaurante Elas vão dar nota pra comida, pra sobremesa Pro antes da sobremesa, pro antes da comida Ai meu Deus do céu É a entrada É a entrada E o prato principal É isso, é isso mesmo Eu só sei que eu tô muito nervoso, gente Eu não tô não, eu tô de boa A gente mostra o nosso potencial Eita, como eles têm potencial, hein? Será que esse negócio funciona? É claro que funciona Não, eu tenho minhas dúvidas Vamos ver, vamos ver se funciona Ai meu Deus, vamos ver Eu acho que não funciona não, Henrique Claro que funciona, Maria Clara É o que fiz, ó Ah, funcionou Deu certo Deu certo Tá, mas olha A gente usa o menu online ou o menu à mão? Eu acho mais chique Não, o online é melhor Não, o online é melhor Não, o online é melhor Olha aqui, ó O da mão é muito melhor Não, não O da mão não Não, o online é melhor Vai que a pessoa tem problema de vista Aí ela tem que fazer assim, ó Pra ver Não vai ficar legal Aí no seu ar dá pra ela ampliar E ver do tamanho que ela se perde Não, Maria Clara Não, não Calma aí, calma aí Galerinha, vocês preferem que a gente use esse cardápio Esse menu Ou esse menu Coloquem aí nos comentários Eu prefiro esse Ah, então usa os dois, vai Usa os dois É, vai a melhor Será que elas são muito amigas ou são mais ou menos? Porque se não for tão amiga assim Eu coloco aqui assim Isso, calma Não, mas acho que elas são amigas São, são Não, aqui, Léo Do lado de cá Aqui, Léo De lado É que é do lado da outra Ei, gente, para de conclusão Coloque as cadeiras do lado de cá É lá ou aqui? É aqui Ela falou desse lado aqui É do lado de cá, gente Eu tenho uma pergunta Vocês gostaram dessa Dessa Melodia Dessa Desse som? Comida com o restaurante Comentem aí A decoração da mesa Tá tão fofinha, né, gente? Oh, oh Maria Clara do céu Ficou um pouquinho forte Será que alguém vai reparar? Maria Clara, será que eles já estão chegando, Maria Clara? Ai, eu não sei não Que isso? Eu também quero Pessoal, já estamos aqui Eu, João Pedro e a Grazi Porque estamos indo para o restaurante de luxo da Maria Clara e do Henrique Vamos fazer uma avaliação, né? Isso mesmo Você vai ser criteriosa com a avaliação? Com certeza Com tudo Comida, o ambiente, a música Atendimento Atendimento Que é a porta de entrada Exatamente Eu já sei que todo restaurante tem doce Então aquele também deve ser Será, gente, que vai ter sobremesa boa? Vamos ver Vamos ver, hein? João Pedro sentou, coloca o cinto e bora lá, gente, para esse restaurante de luxo Eu estou animada a acertar, Grazi Eu também Eu também estou Bora lá O que vai sair daqueles dois? O que vai sair? E cadê a faca, Chef? Não precisa de faca Não precisa de faca, não? Bom Não, mas já está cortado, não está no meio? Não A gente pega, corta aqui, corta aqui A gente corta aqui, ó Ah, não, Maria Clara, não é assim Tem que cortar só nas rodelinhas É? Então a gente fica com a gente Pra gente Então me dá mais lá Me empresta aí E a gente corta no meio, é isso? Não Não, realmente Em rodelinhas, Maria Em rodela? É, Maria Clara Meu Deus Não sei disso não, hein, gente? Não sei disso Ai, será que isso te vai dar certo? Maria Clara, você vai com a mão? Vai bem, claro Eu esqueci, Maria Clara Eu estou curiosa Eu também estou muito curiosa Eu também estou muito curiosa Você também está curioso? Será que vai ter muita coisa gostosa, João Pedro? Tipo açaí Vai ter açaí Será lá nesse restaurante chique? É claro É o restaurante chique Ah, tá E, Henrique, será que nós vamos gostar do nosso restaurante? Ai, meu Deus Com a água Do nosso restaurante? Eu acho que vão Viu, Maria Clara? A gente é muito bom Mas a gente começou hoje Mas a gente tem experiência Maria Clara Ninguém precisa saber disso, né? Eu já vou fazendo os frios Quer dizer, o queijo e o presunto Aqui, ó Enroladinho Olha, Henrique Eu acho que já está bom Porque, assim Elas não têm que comer para encher Elas têm que comer para ficar, assim Para entrar Para comer mais Inclusive, eu tenho que preparar um maçapê Maria Clara, posso saber por que você está comendo, mocinha? Comendo? Eu? Você mesmo O que você está comendo? Nada Já pode colocar, hein? Henrique, não é assim Claro que é Não é Tá certo Tá certo? Mas eu tinha espalhado tudo E essa quantidade de macarrão? Será que dá certo? E essa quantidade de água, né? Mas, Henrique, não é essa mulher, menino? Que mulher, Maria Clara? Será que a gente tampa? A gente tem que tampar? Sim Não, então Não Tampou, Maria Clara Manobrista Sério? Que chique Boa noite, senhoras Boa noite Obrigada, senhor Obrigada Oi, deixa eu ajudar esse amiguinho aqui a descer Gente, que restaurante chique Senhoras, senhora bem-vinda Obrigada Olha, uma recepcionista é toda chique Tem recepcionista Boa noite Boa noite Vocês fizeram reserva? Sim, nós somos os convidados VIPs da noite Que vamos, inclusive, avaliar o restaurante Ah, sim Falar assim, né? Pra poder ser bem atendida Claudine, Graziele e João Pedro Exatamente, nós três Ah, sim Pode me acompanhar, por favor? Obrigada Por favor Essa aqui é a mesa de vocês Obrigada Você tem João Pedro Eu acho que o menininho apaixonou da recepcionista Ele não para de olhar pra ela? Mas ele já falou Eu vou buscar uma colher pra você, tá? Nossa, que restaurante chique, hein, João Pedro? Viu que você, a criança, já vai trazer a colher, hein? Tá vendo? Pequeninho E olha aqui, grazie do céu O quê? 45 reais um potinho desse Estão até vendo que o preço da comida vai estar, ó, pagando o negócio E por que eles deixaram aqui? Não sei Bom, e o cardápio? Vocês gostariam de alguma bebida? Aqui nós temos o nosso cardápio online Não tem ele físico ou não? Não tem físico Tem Tem? Onde está? Eu só queria perguntar, né? Cadê o cardápio? Ah, só um minuto eu vou chamar o garçom Obrigada, muito obrigada Ele ajudará vocês Obrigada Garçom! Meu Deus, gente, como que tá aí? As minhas já chegaram Elas vão olhar o cardápio agora Vão pedir, isso daí, ó, já tem cadáver, tá aqui, ó Olha, a gente já deixou as coisas pré-prontas Garçom, elas pediram o menu Garçom! Olha, tem garçom! Que vai se levantar Quem já deixou? Que coisa? É, 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 som o ambiente Olha lá, elas querem o menu Boa noite Boa noite Madame, cavaleiro Eu sou o garçom Você viu vocês essa noite, tá aqui o menu Obrigada Por favor, faça as suas desculpas Obrigada Nossa, arrasou, hein, no menu Prato Kids, você viu? Você viu? Eu quero prato Kids Eu quero prato Kids Bem, eu vou querer frios De entrada pode ser grave? Pode Frios de entrada João Pedro, prato Kids? Sim Um prato Kids para o João Pedro De prato principal Eu vou de macarrão ali e olho Eu também Então são dois macarrões Então ótimo É macarrões ou macarrões? Eu acho que é Dois pratos de macarrão Que aí não tem erro Traz macarrão para nós tudo Pronto Bota macarrão aí Vou pagar você Macarrões Macarrões, gente Me ajuda aí Você quer beber alguma coisa? Água Água Por favor Água com gás ou sem gás? Sem gás Bem, eu vou querer H2O com gelo Por favor Agora eu quero só água mesmo também Com gás ou sem gás? Sem gás Sem gás Isso Chazinho Eu gosto O restaurante até que é de luxo Mas ó Do cliente Ao atendente Ao cozinheiro Nós temos que E olha lá atrás Nós temos que Olha o cozinheiro Olha o cozinheiro do cabelo azul Ajoelhado Cessa Gente, olha essa água Agora a gente tem que arrasar A senhora aceita gelo? Aceito, por favor Uma pedra, duas Duas pedras Que a gente merece É porque eu gosto de número par Isso Eu também gosto de número par Muito obrigada O meu favorito Obrigada Gente, eu estou impressionada Com gelo? Sem gelo, senhora? Com gelo Com gelo Todo mundo com calor, né? É, está muito quente Eu também Eu quero levar essa garrafinha para casa Sim E pobre no restaurante chique É difícil Todo dia que a gente vê Uma garrafinha dessa Graça e contenha Nós temos que parecer Que somos vixosas E o cavaleiro? O cavaleiro aceita gelo? O cavaleiro está comendo Maris Com gelo, sem gelo? Sem gelo, por favor Sem gelo Eu quero com gelo Ah, mas aqui é com gelo É porque está calor Já dois gelos Dois gelos Muito bem Dois gelos Você vai querer levar a garrafinha para casa também? Não, vou deixar aqui Obrigada, eu te ensino Muito obrigada Obrigada Muito obrigada Obrigada Um brinde, Graziele A nossa noite de luxo A maternidade Com licença Já verifiquei lá dentro Que você já está saindo Muito obrigada Ele está indo para onde? Para cá mesmo E o menino? O menino por cheiro E o menino? A mesma que está lá na cozinha Senhora Pois não A sua criança está passeando Para a cozinha do restaurante A sua senhora poderia Chamá-lo, por favor? É muito perigoso Oh, meu Deus Os João Pedro Cadê a mãe nesse menino, gente? Cadê a mãe nesse menino? Meu bem Você foi na cozinha Mas não pode levar de cozinha Para o restaurante, não Porque a cozinha já estava com sede E aí eu dei um pouco para ela Quem estava com sede? A cozinha A cozinha E quem é a cozinha? Mariana A Maria Você foi levar água para a cozinheira? Nossa, é que é muito estímulo Está vendo? Está vendo? Isso é o que mesmo? É a entrada Menino João Pedro Gente Vem, João Pedro Estou impressionada Eu que não quero Isso, eu só quero O meu braço Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer tudo Não é assim não É no meio A entrada é no meio Ele se serve Vai estar cheio de coisa aqui E aí? É o que você sabe? É Mas está ocupado o meio Não é essa? É isso Tem que abrir Tem até fogo Não? É isso Tem que abrir O garçom aqui é novo É ajudado Ah, o garçom é novinho Novo com novato Tem uma diferença Não confunda o português Então vocês podem beliscar com o garço de vocês Fazer o que? Fazer sem beliscar Vai fazer Ah, tá Só corrigir Do madame, né O garçom é novo Bem novato Entendi Ah, graças do garço Por favor Assim, Mareclaro? Tem que ser Ó Vai Tem que tomar Mais Peraí 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 Pega a lavada Não tem Vê, Mareclaro Tem que ser Assim Olha Assim é o que? Assim é cheio E aí, você acha que tá bom? Põe mais Não, tá ótimo Tá bom? Tá bom Então, como é que a gente te chique, então? É de plástico? Não Não, foi isso Não é de plástico Aqui no nosso excelente Não servimos com plástico Obrigada Só por ser dado Não importa Gente, estou impressionadíssima Que graças a Deus Vamos ver, tá só lá atrás Entrada muito bem servida Bem variada A entrada Nota 10 Muito bem servida Dá pra ver que foi preparada há pouco tempo Tá tudo bem fresquinho Tem uma variedade grande De coisas aqui, né? Bem arrumadinho A aparência tá ótima Nota 10 Com licença Tudo bem que eu nunca fiz restaura de luxo Pra saber como é que é a aparência lá, né? Posso recorrer? Não, pra trazer o banco Já? Os pratos assim Mas já? Aqui é tudo rápido Nossa Rápido mesmo Sim, a senhora podia devolver o prato, por favor? Meu Deus do céu Não, pra trazer o prato Para saber como é que é o prato? Falou Mas não me comi nada, hein? Não A senhora vai comer jazim o que é rápido você vem para essa moça primeiro porque é sem a bandeja viu garçom é sem a bandeja lá tá tirando orientação nossa é bonito para a senhora obrigada olha não é o seu não é o seu ainda o senhor tá sendo preparado viu e x joão pedro é que tá hashtag voltado nossa olha isso a aparência tá boa e o sabor também é sal no ponto certo o tempero muito bom e gostoso que eu não gosto aqui então você não gosta de tira está gostoso para mim ela está bom porque aqui não cortou o bicho Vamos dar uma voltinha aqui nesse restaurante Pra ver tudo o que tá rolando Olha aí A recepcionista tá aqui e come sem parar E fofoca com a cliente Desse jeito Nós não vamos terminar de gravar o vídeo não Bora lá Vamos pra sobremesa Olha ali O garzão tá tratando do cliente Meu Deus O garzão tá tratando do cliente Que já fugiu Não, eu posso explicar Eu estou ajudando o cliente a comer É porque deixou muito no prato Meu filmmaker Foi lá pra baixo E vamos ver o que tá acontecendo Por aqui Olha aqui A cozinheira Cozinheira Que é bolinho de sorvete Oi Nossa, estamos esperando você terminar de comer Pra continuar o vídeo Cozinheira Eu tô contando pra ele a sobremesa Nossa E aí, terminaram? Ainda tem sobremesa Olha o cozinheiro Olha o outro cozinheiro Olha o outro cozinheiro Eu já terminei Só que essa cozinheira aí É muito enrolada Muito enrolada Bora, minha filha Se não, esse vídeo Não, depois que comer Tem a parte do descanso ainda Nossa, não tem descanso Depois da janta? É, gente Pelo visto A gravação aqui Vai estender Porque a cozinheira Diz que depois do jantar Ela tem um momento de descanso Viu que hora que nós vamos embora Diz que tem Com licença, vocês estão satisfeitos? Muito Podemos retirar? Por favor Com licença Com licença Por mão Aqui está o cardápio Escordando pra escolha da sobremesa E tem uma surpresa da chefe Que é o brigadeiro com Kit Kat Brigadeiro por quê? Kit Kat É o nome Temos também taça de açaí Taça de sorvete decorada Petit Gator de Prestige Quero uma taça de sorvete Eu também Duas taças de sorvete Eu vou ter que pedir o pente de gator de prex Porque o Henrique foi lá embaixo Piscou a bolo Que dó E ele está cortando E ele vai pegar Deixa eu falar A surpresa do chefe está pronta Tá, gente Tem que dar uma, Tati É, então vamos Eu acho que vocês vão gostar Então traz Vai tentar A surpresa A gente não pode pedir A taça de sorvete Minha surpresa Não é gulosa Você está grávida? Não Então faz isso Por favor É, pode ser É, você trouxe um pouquinho de cara Mas que seja bem pouquinho Dá pra gente degustar Sem ficar, né Passando mal Não sei Não sei Meu Deus do céu João Pedro Essa aqui é a surpresa do chefe Gente, espetacular Que? Que? Eu vou pegar O que é que é que é que é o meu chocolate? O meu chocolate Muito bem Vamos provar É, a senhora poderia por gentileza Chamar os chefe de cozinha Pra gente dar uma palavra E ir com eles Claro Obrigada Com licença Com licença O chefe de cozinha É bem rico Então Nós gostaríamos de dizer Eu vou falar por mim Pela graça E pelo chumpeiro Atendimento Excepcional São bem educados Atrapalhados Mas um atrapalhado Que fez a gente rir um monte Fomos bem atendidos Desde o atendimento Do manobrista Da senhora recepcionista Do novo garçom Do garçom vovado Inclusive Ela incorpora muito bem Qualquer coisa Que você for pra ela Sim, realmente A comida fantástica Ela tá chorando De tanta emoção Tá chorando De tanta emoção A comida Sensacional A gente mesmo Que fez Eu vi Temporadinha Nós fizemos Na verdade Eu fiz o salgado E ele ficou mexendo No celular Hoje Eu falei tudo E é isso Que foi a coisa amada Tá tudo certa Mas Resumindo Nota 10 Pra atendimento Nota 10 Pra comida Nota 10 Pelo ambiente Nós vimos que vocês Investiram ali Na decoração de mesa Parabéns O restaurante de vocês De acordo com a nossa Percepção e avaliação É realmente Um restaurante de luxo Parabéns Muito obrigada Que vocês voltem Outras vezes E na saída É só passar ali comigo E fazer o acento Tudo bem Obrigada Tchau Para que vocês Esqueçam Que eu vou pagar Tá bom Pode errar É Volte sempre Espague sempre Meu Deus A gente tem que voltar Mas tem que espalhar A gente tem que espalhar Pessoal Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Me deixe de botar Me inscrever No canal Acompanhe Com todos os amigos E foi isso Tchau 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 Tchau